Tribunais superiores vão trabalhar juntos no desenvolvimento de ações sustentáveis. A parceria foi firmada hoje entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Durante o terceiro seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário, que acontece hoje e amanhã no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral assinou o termo de cooperação com o STJ e o Tribunal Superior do Trabalho para ações conjuntas de apoio ao desenvolvimento de planos de logística sustentável. Atendendo a resolução do CNJ nº 201 de 2015, a Assessoria de Gestão Socioambiental do Tribunal já vem desenvolvendo atividades que foram apresentadas no seminário. A gente já tem o Banco de Boas Práticas que está disponível no site do TSE, a gente tem o repositório de produções técnicas, produções científicas, a gente já tem uma rede socioambiental da Justiça Eleitoral com mais de 100 participantes e ao mesmo tempo a gente já tem um cronograma para ser para o ano de 2016 e 2017. O próximo passo é a criação do plano de logística sustentável, que nós estamos dentro do prazo de acordo com a resolução do TSE. Além do TSE, representantes de 20 tribunais regionais eleitorais também participam do evento para trocar experiências para criar suas unidades socioambientais. Mesmo antes das unidades, a maioria dos regionais já desenvolve práticas sustentáveis por meio de comissões, como é o caso do TRE de Pernambuco. Nossa primeira ação foi o reaproveitamento integral das urnas de lona ainda em 2011. Trabalho belíssimo numa parceria com a Associação de Costureiras, que reaproveitaram integralmente 3.500 urnas de lona. A expectativa é de que todos os tribunais regionais estejam com seus planos de logística sustentável elaborados até 13 de agosto deste ano.